Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 28 de maio de 2021, e esse é o Alba News, com as principais notícias para você começar com o dia sempre bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais do país. Jornal Estadão, TCU exige do governo documentos ocultos do orçamento secreto. Folha de São Paulo, STF decide anular a delação de Cabral, que cita Toffoli. No jornal O Globo, oferta de 60 milhões de doses da Coronavac em 2020 foi ignorada, diz Dimas Covas. Destaque agora para as manchetes dos jornais da Bahia. No jornal A Tarde, o foco é Bahia tem maior número de mortes desde abril. No jornal Correio, Salvador segue como tirão da segunda dose. Pessoas a partir de 56 anos podem se vacinar. Já no Tribuna da Bahia, Rui envia a Alba propostas para alterar a reforma da Previdência Estadual. No Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, Alba recebe a Agenda Legislativa da Indústria 2021. E Jurandir quer vedação a juros e multas por dívidas relativas a serviços públicos essenciais. Nas notícias internacionais, o destaque de capa do The New York Times traz Estados Unidos diz não ter examinado inteligência para se debruçar sobre a origem do vírus. No britânico The Guardian, coronavírus. Índia vê maior baixa em novos casos em seis semanas. Japão espera estender restrições. E agora a previsão do tempo para hoje em Salvador. Capital baiana terá sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 23, máxima de 28 graus. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, com notícias e destaques do Alba News pra você. Bom fim de semana e até lá!